Sabe o que parece? Ei, vocês já viram, acho que hoje não tem mais nenhum isso não, mas antigamente a gente passava em frente das boates, eles faziam aquela fila para botar o povo para dentro, né? E tinha vaga, mas é para atrair quem está passando. É para dizer que está lotado. E ficava um cara, normalmente fica um cara, né? Algum problema, Fê? Tudo bem? Tudo certo? Em paz? Graças a Deus. Sim, vai acabar? Então vai, está piscando aí. Calma. Qual é, é do microfone ou do... é do microfone? Senhoras e senhores, você não vê isso em lugar nenhum. Só... Eu vou... Me deu outro microfone. Pronto, agora sim. A bateria do meu microfone acabou e é um programa ao vivo. E como ao vivo, por ser ao vivo, a gente tem que trocar ao vivo também, né? Por pilhas novas, não é? Não é não? Aqui não tem. Aqui, ah, aqui não é fraco não, meu filho. Aqui não é fraco não. Tudo ok agora? Tudo? Então... Agora vai requentar a pilha lá. Bota geladeira, viu? As pilhas, viu? Eu não sei quem disse a pobre que geladeira recarrega a pilha, né? É. Tá bom. Ô, meu filho, termina não aí. Eita. Eita o quê? Eu sei que é seu gosto. Como é? Vocês lembram daquela fila das boates? Sim. Aí ficava normalmente um cara, né? Que é o promoter. Ele ficava assim olhando para as meninas, né? Aí olhava para as meninas e dizia... Aí vinha outra. Rapaz, era pela beleza. As mais feias, as bichas tudo arrumadas, saia de casa. Aí ele olhava para dentro. Balançou o bico. O segurança já... Bora, 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 para cá. Não é de cá, bora, bora. Tem uma praça aqui pertinho. É igual o programa de televisão, de auditório. O programa de auditório. Você já percebeu que na frente é tudo gente bonita? Lá, atrás, bota as veinhas. Os aros. Os feios. Vão tudo lá para trás. Na frente é... Sorrindo. É, sabe? A câmera não tem que querer. A câmera... E outra. Se não aplaudir e não rir, o intervalo vai dar para trás, viu? É um esquema da verdade. É bonito demais. E ainda fica o cabo do lado, que é o que... Bora, bora. Ha, 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 ha. É todo mundo... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. É, 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 é um barato. A televisão tem cada coisa nos batidores. É, como eu gostaria de mostrá-los. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.